O inverno começou no último fim de semana. O ar seco dessa época do ano deixa as mucosas nasais mais sensíveis e suscetíveis a infecções por diversos vírus, causando alergias, gripes, rinites e sinusites. Com a pandemia de Covid-19 longe do fim, os cuidados devem ser redobrados. Nessa época do ano, todas as doenças respiratórias, os pacientes estão mais predispostos a ter doenças respiratórias ou piora de um problema que já existe. Então, os pacientes com asma tendem a entrar em crise, os pacientes com DPOC tendem a exacerbar. E as outras viroses, que não seja influenza ou não seja Covid, elas estão aí ainda. Então, a gente tem resfriado comum causado por adenovírus, para influenza vírus, que estão aí causando problemas respiratórios nessas pessoas. Então, as doenças do inverno, elas continuam, elas existem e continuam, não é porque tem Covid que elas vão deixar de existir. E mais ainda, o Covid chega adicionando um problema. A médica disse que a atenção com a higiene também deve ser redobrada. E ambientes fechados devem ser evitados, pois aumentam o risco de contaminação. Vacinar sempre que puder, vacinar aí para influenza, se puder vacinar para pneumonia, para pneumococco, uma vez que o pneumococco é a causa de uma infecção secundária ou de pneumonia, na grande maioria das vezes hoje, a gente já tem a vacina para o pneumococco, isso diminuiria muito as infecções secundárias após a infecção viral e preveniria as pneumonias por pneumococco. E, mais uma vez, as aglomerações. Nessa época do inverno é a nossa preocupação sempre, né? É o ônibus fechado, é a casa fechada com várias pessoas em casa e, dentre elas, uma doente. Então, não só Covid, não só resfriado, não só influenza, não só piora da asma e do DPOC, mas também outras doenças respiratórias, como tuberculose, meningite, elas são de contaminação respiratória, ou seja, um tosse e o outro inala aí, de alguma maneira, esses micro-organismos. Então, evitar aglomeração nessa época do ano sempre foi a recomendação, uma vez que todas as doenças respiratórias vão estar ali circulando. A médica alerta que os sintomas e sinais das doenças respiratórias podem ser parecidos e, por isso, cada um deve prestar atenção ao que está sentindo. Durante a pandemia de Covid-19, muita gente tem evitado ir a hospitais e também consultórios. Mas é importante estar atento e saber o momento certo de buscar atendimento médico. Se você suspeita que tem alguma coisa a mais ou que você não está tão bem, tem que procurar um médico, né? Para ficar passando mal em casa. Às vezes você está em crise de asma, às vezes está precisando de antibiótico, é uma pneumonia bacteriana. E a gente tem visto esse problema. As pessoas ficando em casa, às vezes, doentes de outras coisas, precisando, às vezes, de um tratamento simples, um antibiótico cinco dias, às vezes, resolveria aquele problema. E as pessoas, às vezes, ficando graves em casa porque acham que tem que ficar em casa só pelo Covid. Então, lembrando, mais uma vez, as outras doenças existem e precisam ser tratadas. Senão, você salva do Covid, né? E tem aí um problema grave por uma outra doença que poderia ser tranquilamente tratada. E aí Obrigado.